Pessoal olha ali ó, olha a força que a água passa ali, esse é o rio Madeira pessoal, o rio Madeira represado aqui pela usina hidrelétrica de Giral, olha a força da água como ela desce aqui ó, meu Deus do céu, é muita força, é muita água, olha isso, que maravilha, essa é a natureza, é o nosso gigante rio Madeira, usina hidrelétrica de Giral pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL